Quem é obrigada a fazer porra nenhuma com você? Tá exaltada demais? Você, você... Cala! Mas você, minha amiga, não, você não é a menina. P***, pariu. Se eu fosse talarica, eu ia ser bem mais feliz. Ah, ô, ô, não. Eu repetiria tudo. Eu não. Bom, todo mundo já sabe que a segunda temporada do Túnel do Amor foi o match perfeito entre pegação e treta. Mas, gente, o negócio que a gente quer saber é como será que tá esse porro agora, depois de assistir tudo que rolou no experimento? Bora descobrir? E aí? Tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem? Olá, minha amiga. Agora é melhor. Eu vou pro meio do Lufusão. Vamos ver se melhor. Tchau, dê tudo bem. Tô pronta. Tô pronta. Tudo bom? Bem-vindos. Podem entrar. Eu já te pedi desculpas no privado. E eu te pedi... E mandava procurar um psiquiatra? Não, não fui eu. Não fui eu. Isso não fui eu. Não fui eu. E fez eu. E aí, gente, quero saber de vocês como é que foi a percepção depois que o programa foi ao ar. Como é que foi assistir tudo o que aconteceu? Totalmente diferente do que a gente viveu. Assim, a gente vendo de fora, a gente consegue ter mais clareza, né? Quando a gente tá dentro do jogo, a gente tá ali envolvido com tudo, a gente não tem uma percepção tão ampla. Não, e vocês não estão em todos os cômodos, né? Exato. É isso. Mas eu achei que foi bem fiel ao que aconteceu, só que, claro, a gente não tinha a visão de todos os participantes. Exatamente. Põe um pouquinho de disse-me-disse, né? Um pouquinho de uma coisa aqui que não aconteceu de verdade. Bom, vamos começar então. Eu quero falar com a Lisa. Lisa, você falou várias vezes ao longo da nossa temporada que você não queria ser feita de otária. Eu não quero. O presente de Deus, não é mesmo? Conseguiu não ser feita? Óbvio que não, né? Mas, enfim, a gente aprende com os erros, né? E a gente tá sempre. Em relação a isso, assim, a não querer ser feita de otária, eu, infelizmente, confiei numa pessoa que eu achei que tava sendo verdadeira e não tava. Então, era isso. Eu acreditei no que eu tava ouvindo, porque como tu disse mesmo, né? Na clara, a gente não tá vendo todos os cômodos lá e agora eu pude ver tudo que aconteceu. Então, eu acreditei numa pessoa, que era a pessoa que, querendo ou não, tava mais próxima lá e, infelizmente, quebrei a cara. Mas em que relação você acha que a pessoa não foi verdadeira motivo? Vini, é muito fácil tu chegar pra mim e falar porque é a Tainá, é a Rachel que dá em cima de mim. Não, a gente tá falando de sentimento. Eu não tô falando de sentimento. Tá, a gente tá falando que isso é o sentimento. Não, eu tô falando de acontecimento. Tu chegava em mim e falava, Dani dá em cima de mim, Tainá dá em cima de mim, Rachel dá em cima de mim. Exato. Todo mundo te queria pra inflar o teu ego. E partia de quem as brincadeiras? Mas não interessa. Não interessa de partiu. Não interessa de partiu. Ah, Vini. Quando partiu de mim. Onde você fica partiu de mim? Não interessa de quem partiu. Tu dava um retorno. Ah, dá dano mesmo. Ponto. Simples. É diferente porque a forma que chegava pra você, de todo mundo, o nível que chegava pra você era diferente do que acontecia. A brincadeira acontece, normal. Isso não significa que geraria ou aconteceria alguma coisa. Vini, tu pode tentar se justificar do jeito que tu quiser, a imagem tá aí, viu todo mundo. Pronto. Eu sei orgulho da sua participação. Parabéns. Você se orgulha da sua? Aham. Ah, beleza, tudo certo. Se você se orgulha da sua, tudo certo. Porque eu só vi hipocrisia da sua parte. Da minha parte. Sim. Hipocrisia pura. Todo mundo julgou todo mundo, todo mundo falou mal da atitude de todo mundo. Sendo que estava Lisa jogando a Larissa pra cima do Pedro no banheiro. Exato. E veio me julgar porque eu fui resolvindo no banheiro. Hoje ela é amiga da Dani. Que bonito, gente. Que hipocrisia. E você falando? No meu caráter. Você falou da minha ética. Você me atacou numa casa que eu tinha acabado de chegar. E você tava sendo muito mais suja por trás. Exatamente. Porque você é hipócrita. Eu tô falando com ela. Não tô falando com você. Porque eu tô falando com ela. Não tô falando com ela. Não tô falando com ela. Você é uma hipócrita. Tá exaltada demais. Calma. Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem não, meu amor. Mas tá tudo bem pra você. Eu vejo que isso tá estocando muito. Calma. Calma. Deixa eu te falar uma coisa. Pra você entender, tá bom? Fala, meu amor. Fala muito. Tu gosta desse palco. Suja. Mamãe, já tem palco. Não preciso que ninguém me dê. Realmente. Você é suja e você só veio pedir desculpa quando você viu que a internet inteira estava contra você. Porque você é psicóloga e você diminui outras mulheres. Sabe por que eu fui te pedir desculpa? Porque você não tem autoestima. Porque você não tem autoestima. Eu fui te pedir desculpa. Retardada é o c******. Mandou um áudio no áudio. No outro grupo fazendo um drama. Calma. Calma. É o drama. Isso aqui é pra gente conversar. Você precisa diminuir outras mulheres pra você se sentir bem. Calma. Você precisa diminuir outras mulheres pra você se sentir bem. Calma. Isso aqui é pra gente conversar. É um debate. É um debate. Deixa eu largar meu pau. A minha cabeça é grande? Eu sei. Mas eu sou bonita e gostosa. Incrível. E ele quis me pegar. E o Bruno quis me pegar. E todo mundo. E o Bruno quis te pegar. Não tem gente. Não tem gente. Alguém te pegou. Todo mundo lá em cima de mim. Não tem gente. Não tem gente. Olha só. Olha só. Alô. 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 Vamos organizar a bagunça. Respirar. Ok. A gente tem muito assunto envolvido. Com todos vocês. Tá. Então a gente vai passar por eles. Cada um no seu momento. Lisa falou. Né. Que se sentiu sim otária em alguns momentos. Acabou sendo feita de otária. Pelo Vini. Vini. Você acha que você enganou a Lisa de alguma maneira? Ah. Eu não acho que eu enganei ela. É. Mas a forma que chegava pra ela. É. Era totalmente diferente do que rolava na casa. Uhum. Né. Em questão de sentimento eu fui muito verdadeiro com ela. Eu gostei da Lisiana dentro da casa. Mas é um reality. Né. Então a gente tava participando. A gente brincava. Normal. Partia das meninas. Partia de mim. Mas. Uma brincadeira comum. Acontecia com todo mundo. Quando eu tô falando de ser feita de otária. Eu não tô falando sobre sentimento. Eu não duvido do sentimento dele lá dentro. Uhum. Eu tô falando de sinceridade mesmo. De tu chegar na pessoa e como tu contar o que aconteceu. O que chegava pra mim. É que era sempre mulher que era culpada. Era a Dani. Era a Tainá. Era a Rachel. E ele. Sempre. Não. Porque eu tô contigo. Tô contigo. Ok. Tá contigo. Mas tá flertando com quantas? Isso também não me adianta. Isso quando você assistiu o programa. Isso quando eu assisti o programa. E você viu partindo de mim todas as flertes? Vini. Eu vi tu correspondendo todos. Não. Partindo de mim. Eu vi tu correspondendo todos. Se tá partindo ou não. Não interessa. Mas um brincadeira comum. É um reality show. É um reality show. Entendeu? Tipo um flerte normal. Isso não significa que eu ia ficar com a garota. É igual a relação da Dani. A relação da Dani. Ah, você convidou ela pro quarto do amor. O engraçado é que ela não podia brincar, né? Quem falou que não podia brincar? Olha os seus turtos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Exatamente. É diferente. Olha a questão do Paulo. A gente tinha um combinado de não pegar fora de uma brincadeira. Ah, errado. Antes, moço. Tu ficou putinho porque eu cheguei com um cara na casa e aí tu quer brigar porque tu estava flertando com todo mundo? Não foi ciúmes. Eu sou um cara. Tu não tem moral nenhuma. Eu sou um normal. Eu esperava uma coisa e chegou outra. Beleza. Tudo certo, mãe. Eu sumi meu filme pra você. A gente sabe que a gente viveu lá dentro. Sim, sabemos. Ponto. A questão do Paulo foi. A gente tinha um combinado de não ficar fora de uma brincadeira. Tá? Ela ficou com o Paulo fora da brincadeira. Antes de eu... Estava comendo a Dani na cadeira. Escuta. Antes de eu sentar na cadeira, ela já tinha sentado. Todo mundo beijou ela. Isso você não viu. Todo mundo beijou ela. Inclusive a Dani beijou ela. Ah, e a Dani me beijar tem o mesmo significado ao te beijar, né? Tá tudo certo. Beijou. Com certeza. Tá, beleza. Todo mundo te beijou na cadeira. Realmente, tá certíssimo. Todo mundo te beijou na cadeira. E eu não fiquei com ninguém fora da brincadeira. Meu filho, tu sabia muito bem qual era a diferença de todo mundo me beijar e a Dani te beijar naquele momento. Tudo bem. Tu sabia. Tu não é inocente. Se você fica duas horas com o Pedro, eu não faria o que você fez. Essa é a diferença. É o que você falou comigo. É o que você falou comigo no privado. A gente é diferente. A gente é diferente. A gente é diferente. Graças a Deus. Agora vamos lá, Rachel. Você e Tainá chegaram um pouquinho depois, né? No nosso grande experimento delicioso. Madelinha. E vocês duas mexeram cada uma nas suas respectivas casas. Você esperava que seria a recepção que você recebeu? Você e Tainá? A recepção foi, assim, falsa, né? Porque eu cheguei, eu pisei na casa. O primeiro depoimento de algumas pessoas. Ai, eu sinto que eu vou ter ameaças dela. Ai, eu sinto que ela vai ser um problema. Ai, porque isso e aquilo. Tinha acabado de pisar. Você não se sentiu bem recebida? Eu não me senti nada recebida na casa. A não ser pela Pamela, pelo Matheus, pela Tata. Eles me trataram bem. Eles chegaram pra mim e conversaram. Quando eu acordei chorando, triste pra caramba, eles me trataram bem. Não teve um deles, tirando esses três que eu falei, não teve um que veio me perguntar se eu tava bem. Julgar é muito fácil, gente. Eles eram muito mais humanos. Se tivesse como torcer esse programa, ia sair líquido de hipocrisia, mentira, falsidade, mentira, mentira e mentira. Eu sou o ser humano mais. Mas, pelo amor de Deus, eu sou a divindade. Pelo amor de Deus, tudo errado. Você também se sentiu mal recebida? Na grafite, não. Na grafite, eu me senti, assim, muito em casa, muito família. Porque, independente de qualquer coisa, as pessoas lá tinham, sabe, coração, sabe? Quando eu cheguei na sua lar, mano, foi, tipo, ridículo. Eu não me senti bem recebida, eu senti ansiedade, eu só queria ir embora dali. Entendeu? E, tipo assim, eu assisti, cara, as minhas amigas assistindo comigo, elas choraram. Porque a forma que ela falou comigo foi ridícula. Foi, tipo assim, você não tem ética, você não tem caráter. Sendo que ela fez a mesma coisa. A mesma coisa. Ela tentou, eu tô falando, você não me interrompe. A situação era bem diferente. Eu tô falando, você não me interrompe. Eu tô falando, me interrompeu quando eu falei. Foda-se. Quando eu estava falando, tu me interrompeu, meu amor. A situação era bem diferente. Eu tô até preocupada de fazer essa pergunta. Ai, Deus. Mas, Bettina, a chegada da Rachel e da Tainá incomodou você? Eu recebi a Tainá muito bem. Eu sempre tratei a Tainá muito bem. A Tainá trouxe coisas de fora, uma vez. Falou sobre a mãe dela, falou sobre a criação, falou que ela tava numa batalha interna sobre o que as pessoas esperavam dela e sobre quem ela queria ser. Que ela queria sair com amigos. Eu abracei ela, eu acolhi ela. Eu fui a melhor pessoa possível pra ela. Eu não tava com nenhum tipo de rivalidade. Verdade. Até porque, as atitudes da Tainá, poderia sim me incomodar, mas no resultado final, era irrelevante. Porque eu tive uma relação com ele. Então, ela tava lá para fazer o que ela queria fazer. Ela tava lá pra se jogar, pra causar e botaram ela com essa personalidade para fazer isso. E eu nunca perguntei pra ela, ai, tu tá fazendo alguma coisa? Fui brigar com ela, fui cobrar ela. Nunca. Jamais. A gente começou tudo de boa. Eu fui pro date com o Matheus e eu falei, manda um recado pra Lisa, não trata ela mal. Ela não tem nada a ver com isso. Ela foi uma verdadeira. Ela tem o direito de fazer o que ela quiser. A gente tá num reality show. A minha relação é com ele. Ela não tem nada a ver com isso. E eu sempre tentei ela bem. E eu, de fato, assim, tão criando um monstro como se eu não acreditasse em mulheres e o cacete. E não é isso. Eu acreditava, só que eu tava com a cabeça muito confusa, porque ele estava manipulando de uma forma bizarra, bizarra. Então, assim, foi isso que aconteceu. E em relação a mim e a ti, de fato, poderia ter te recebido melhor, o que impactou inicialmente. Gente, e aí eu sou bem sincera contigo, tá? Não foi em relação ao Vini, foi em relação a... Já todo mundo que ia pra date, ia pra troca, falava, a Tainá tá tendo problemas lá com a Betina. Tu sabe que rolava um telefone sem fio. A galera trazia errado. Ali na cama a gente conversou. Eu falei que não era pra te atacar. Tu que me chamou pra conversar. Eu fui de coração aberto. E eu te falei, Tainá, não é pra te atacar. Eu te pedi desculpa por te atingir por te atingir por dar em cima de uma pessoa solteira dentro de rádio, sendo que todo mundo fez isso e ninguém pediu desculpa. E tanto que eu sei que o que tá te afetando agora e o que tá te machucando tanto aqui fora foi o fato de tu ver que eu tinha te ofendido e não saber disso lá dentro. Beleza, eu te peço desculpa. Eu já te pedi desculpas no privado. E eu te pedi e mandava procurar um psiquiatra. E isso me atingiu. Não fui eu. E isso me atingiu. Não fui eu. Não fui eu. Quem fez isso? Gente, deixa eu me atingir. É o que eu digo, sempre não consegui assumir os B.O.I. Bom, vamos seguir respirando fundo. Vamos lá. Tem coisas que são mais profundas do que um reencontro pra resolver. Afinal de contas, estávamos no túnel do amor. Eu amei. Bruno! Apareceu! Apareceu! Bruno, vamos lá. Quero começar sabendo de você. Se você realmente se sentiu atraído pela Tainá, se era uma gastação, se você tava zoando, o que que era? Fala aí. Fala pra gente. Abla, Bruno. Vai. Cara, eu vou botar principalmente sério mesmo. Três pontos. Um, a realidade que a gente vivia lá dentro era completamente paralela aqui fora. E tipo, são situações que tu não vive aqui fora. Você tá com uma pessoa ali, você fica com uma pessoa ali, a pessoa vai num date, você volta, você tem que lidar. São muitas emoções que aqui fora não existem. Mas quando? Então, é uma situação muito mais aberta do que aqui fora. Isso é um ponto. Segundo ponto. O que eu argumentava em situação em relação à Tainá era a fofoca chegou de uma forma que não condiz com a realidade. Tanto é que as situações aconteciam na sala, tinham pessoas do lado, beleza. Respondi as brincadeiras? Ok. Só que a situação chegou numa fofoca que era como se eu fosse, tipo assim, aliciando a menina. E não era assim, cara. Eu respondia a brincadeira ali e tal, como todo mundo brincava. E era uma brincadeira. Ele ia atrás da Tainá. Eu falava pra ele, tá indo atrás da Tainá. Eu tô vendo. Eu sei que é só você. Ele ia atrás de você. Eu sei que ela é malandrinha, que ela queria fazer isso. Eu acho que, tipo assim, eu jogava piadinha, você jogava piadinha, eu já jogava piadinha. Todo mundo brincou com todo mundo. Só que todo mundo admitiu, gente. Eu gosto pra caramba de vocês. Só que o negócio é, ah, não chegou a rolar um beijo, tudo bem. Mas essas brincadeirinhas, se fosse a Bettina fazendo, a Lisa fazendo ou qualquer mulher fazendo, ia ficar muito pior. O problema não é, não chegou no ouvido da Bettina tipo, ah, você pegou a Tainá e não sei o que, não sei o que lá. Não, porque realmente isso não aconteceu. É justamente brincadeirinha que machuca. O que que é o X da questão? Chegou uma fofoca, como se acontecesse uma coisa em um nível, e cara, era uma brincadeira, como todas as pessoas brincaram ali. Só que, se gerou uma situação que falava assim, não, olha lá o Bruno Lau, olha lá não sei o que. E cara, o nível da fofoca não condiz com o nível das brincadeiras. Era esse que era o ponto. Entendeu? Beleza. Cara, todo mundo brincava ali. Se você for parar pra olhar, eu brincava com a Dani, eu brincava com a Lara, eu brincava com a Bic, eu brincava com a Tainá. Comigo? Cara, eram brincadeiras comuns na casa do Pé, que as coisas aconteciam na sala. Mas não na minha frente. Ai meu Deus amado. Nunca na minha frente. Quando o contrário não era assumido, é. Nunca na minha frente. Não assumia de brincadeira. Não assumia de brincadeira. Ele não assumiu até hoje. Ele fez isso aqui fora, ele fez isso lá dentro. Ele é assim. Ele é assim. O Bruno, ele vai pedir desculpa e reconhecer se ele tem certeza que as coisas vão se resolver. Se ele tem 5% de chance de perder a pessoa, de perder a admiração da pessoa, ele não vai admitir. Ele vai dar um contorno na situação, ele vai justificar, ele vai buscar dois, três, quatro dias, um mês e ele não vai admitir o erro dele. Brinca. Ele é assim. Eu acho engraçado, por quê? E eu só que falo mais porque eu não tenho respeito pela família dele, porque senão... Eita! Eu quero saber, Bruno, em que pé está o seu relacionamento com a Bettina? Não tem nem raiz. Não tem nem raiz. Não tem nem raiz. Não tem nem raiz. Não tem amizade, não tem nada. Não tem nada. Não tem relacionamento, não tem nada. Não, ele ficava no contato e eu falei pra ele, olha só, eu não falo de ti, porque eu... Se eu falar, eu vou falar mal. Quem mandou mensagem querendo começar? Por respeito a tua família, Bruno. Por respeito a tua família, a mãe dele fala comigo. A mãe dele fala comigo todos os dias. Eu ia vir aqui, eu ia marcar com ele. Só que eu tenho que respeito pela família dele. Respeito pela família dele, só por isso. Ele me convenceu de todas as formas. Ela é uma coagida, coitada. Que eu estava errada, de que ele não tinha feito nada, de que ele nunca tinha sentido nada parecido por outra pessoa como ele sentiu por mim. Que ele ia fazer dar certo, que aqui fora não teria nenhum desse tipo de problema. Filhos, cachorros, apartamento. E ele fez? Me convenceu. E eu falei, Bruno, eu não vou morar contigo, né? Ele tá ficando louco. Ele disse, não, porque vai dar certo, porque a gente vai pegar um apartamento, não sei o quê. Eu falei, eu sou uma pessoa muito mais racional. Eu falei, é um teste, tá? Um teste. Comprei uma passagem saudita. Ana Clara, tem noção? Comprou passagem saudita pra onde? Ana Clara, tem noção, eu fui morar com ele completamente louca. Você foi morar com Bruno? Completamente louca. Com a família do Bruno. Com o Bruno e a família do Bruno. Meu Deus, eu fui trouxa do Claudio. Completamente louca. Com a família do Bruno. Por que você não falou? Eu falei, meu filho, eu fui. Aí eu meti o pé e fui embora. Ok, beleza. Não deu certo, né? Ok, vocês tentaram se relacionar, não deu certo. Tranquilo. Agora quero saber. Rachel e Tainá, né? Que é a última dupla que sobrou aqui pra gente conversar. Pelo visto aqui não deu muito nada certo. Mas e vocês duas? Como é que foi a ida do túnel? Fortaleceu a amizade de vocês? Estremeceu a amizade de vocês? Como é que foi isso? A gente, dentro, deu uma fortalecida e tal. Porque a gente acabou sentindo muita falta uma da outra. A gente viu como fazia falta a gente no dia a dia, né? Uma da outra. Porque aqui fora era todo dia. Era da hora que acordava até a hora que eu dormia. Às vezes nem dormia. Conversando, em ligação e tudo mais. Em janeiro eu comecei a namorar. A Tainá também começou a namorar. Só que a gente se afastou. Porque ela foi namorar com um menino que morava em outro local. Então a gente acabou se afastando muito. Mas acabou que quando começou a ir ao ar, o reality, a gente voltou. A gente se aproximou mais. E resolveu juntar, né? Mas aí agora tá de boa. Tranquila, não tem como separar isso aqui não. Então estão amigas? Lógico. Ah, que bom. No nosso primeiro painel alguém não se odeia. É. Não, a gente não se odeia. Tirando o resto. É, não. Vocês não se odeiam. Palminha, palminha. 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 Eeeeeee. Apanhando aqui o nosso primeiro grupinho maravilhoso. Que bom que vocês estão bem hoje. Curtindo essa fase pós-reacte. Ai, mentira. Não, vocês estão curtindo depois da experiência. Realmente é uma coisa muito diferente. É uma coisa que mexe muito. Ainda mais a situação de você viver. Como a gente falou tanto aqui. Você viver é uma coisa e depois assistir é outra. Então eu espero que vocês consigam tirar o melhor disso. E que vocês tenham em mente que essa vivência que vocês tiveram. Vocês não vão poder dividir com mais ninguém. Vocês podem falar comigo. Eu era o mais próximo que estava lá de vocês. Mas assim, o público da internet não estava lá. Eles estão só assistindo. As pessoas que estavam na produção também não estavam lá com vocês. Então vocês só tem a vocês. Sejam fiéis aos sentimentos que vocês tiveram. E é isso. Segue a vida. Porque tem muita coisa boa para acontecer. Tá? Se eu errei. Foi tentando acertar. Agora vamos para a próxima. A gente já fez um monte de coisa para ela. Mas você é minha amiga. Não ela é minha amiga. E você não. Você não. Eu só queria. Alguma mensagem sua. Eu não admito. Eu errei com essa menina. Não, você não admito. Eu amo você. Bem-vindos. 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 Aê. Voltamos. Voltamos. Programação normal. Voltaram. Quero saber como é que está a percepção de vocês depois de assistir o programa todo. Perplexa. Passada. Não estou passada. Uma loucura. Eu assim... Vamos começar de leve, né? Bom, mas vamos começar. Pedro. Manda. Você chegou a falar. Você e Dani viveram assim uma grande... Burrada. Uma história. Ali um envolvimento. Linda. Lindo. Coisa linda. Apaixonante. Mas você chegou a dizer para o Vini que você não tinha curtido tanto ficar com ela. Sim. É... Por que você continuou ficando com ela depois disso? Foi por vocês estarem na mesma casa? Não, então. Toda história existe um início, meio e fim. Uhum. E eu me aproximei da Dani porque realmente a gente estava mergulhado num experimento. Sim. A gente viveu dentro de um experimento maravilhoso que eu tive a oportunidade única ali. Porque na vida real, ali é uma vida paralela, a vida real não é desse jeito. Total. E eu conheci uma Dani, sabe, batalhadora, uma Dani que gosta das pessoas, se importa com as pessoas, mas quando uma máscara dela cai. E aí eu consegui ver essa Dani. Mas qual a máscara? Porque ela é uma Dani, sabe, linda. Real. Mas é porque, de fato, a realidade de um reality show é muito diferente do que a gente vive na vida real, né gente? Sim. Não é? É tudo muito intenso ao extremo. E, inclusive, todas as vezes que eu entrava lá pra falar com vocês, eu falava, vai, se joga, vive, porque passa muito rápido. Acaba muito rápido. E é legal, tipo assim, eu, Ana, um exemplo, eu parei a minha vida, parei o meu trabalho realmente pra me jogar. Eu tinha acabado de sair de um casamento, então eu falei, pô, já que eu tô indo, então eu vou, vou me jogar, se for pra apaixonar, vou me apaixonar. Eu realmente me doei, tava aberta pra viver essa experiência, sabe, tipo, a Dani deu uma exagerada? Pô, dei, mas eu sou assim também exagerada na vida real. Eu realmente, aproveitando com a fala aqui do Pedrinho, desculpa interromper, mas, tipo assim, eu realmente tive um carinho muito grande pelo Pedro, ele sabe, todo mundo aqui da casa, a Pamela, que era mais próxima a mim, ela sabe que realmente foi muito de verdade o que eu senti por ele. O que me deixou muito, muito, muito magoada, assim, até na minha casa assistindo, eu chorei porque, tipo... Você não imaginava? Eu imaginava qualquer pessoa falando mal de mim, mas as falas dele, assim, de coração, olhando nos seus olhos agora, tá, Pedro? Me magoaram muito, tá? Tipo, não é questão opção, não é questão nada disso, é questão do que a gente viveu lá dentro, pra mim foi muito verdadeiro e foi muito de verdade. Não, foi tudo uma brincadeira, foi tudo uma grande brincadeira divertida, maneira. Pedro, pra mim. Eu amei te conhecer, eu amei. Eu também, mas eu não amei a sua fala. Você é foda, Dani. Você é foda. Pedro, eu adorei, sinceramente. Você é uma mulher maravilhosa. Eu adorei, o Arturo foi lá, ele falou muito bem de você e eu, e foi depois que ele foi que eu comecei a te olhar também com outros olhos. Eu gostei muito de você, mas as suas falas, desculpa, você foi um puta de um escroto. Eu amei te conhecer. Eu também amei te conhecer, mas você foi um puta de um escroto nas falas. Maravilhoso. Eu repetiria tudo. Eu não. Arturo, como foi essa vivência de dividir amigas com o Pedro? Bom, eu acho que a gente é muito próximo lá fora, assim, na vida, sabe, de realmente gostar do outro, assim, eu acho que isso não foi um problema pra gente. Na verdade, nós dois temos sempre um gosto parecido não só com mulheres, assim, mas com a vida, lifestyle, praia, essas coisas. E a gente conversou sobre isso, sobre como, de alguma forma, a gente estava sincronizado, eu com o Mayan e ele com o Dani. Infelizmente, tiveram vários problemas, né, vários conflitos, é um reality show. Mas eu acho que, na história toda, eu fiquei feliz de a gente ter se envolvido com elas, de que, pelo menos assim, pra mim, eu não tenho problema nada mal resolvido com ninguém. E, tipo, vendo agora que tem algumas questões aí que a galera precisa resolver, eu acho que, cara, não tinha como ser diferente, sacou? Tanto o Mayan quanto o Dani, independente de qualquer coisa, são pessoas, assim, que tem uma história de vida maneira, tá ligado? Que viajaram pelo mundo, são mulheres fortes. A gente errou em alguns momentos, em algumas falas, a gente já conversou sobre isso. Mas a gente é ser humano também e a gente, pelo menos eu, o Arturo, falo por mim, eu admiro as duas. E acho que dividir com ele foi até mais especial do que com uma pessoa que não fosse meu amigo. Porque eu sei que o Pedro é um menino bom e que, independente dos erros, das falas que ele teve, ele vai saber também se redimir e se errou pedir desculpas. Mayan, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você e a Dani fizeram a troca, né, que uma foi pra uma casa, a outra foi pra outra viver e se entregar, a Dani chegou a falar, amiga, vive e tal, só não transa com o Pedro. Foi uma hipócrita aí. Ainda bem que ela sabe. Aí eu fui. E aí? O que que aconteceu? É que você esqueceu? Não, não esqueci não. Ou foi muito difícil? Não esqueci não. É porque eu conheço a amiga que eu tenho, né? A gente tinha um combinado aqui fora de que a amizade nunca iria terminar, independente do que acontecesse dentro do reality. Mas, né, nem tudo que a gente fala ali no momento não é o que a gente espera, né, então... Vocês não são mais amigas? Mas eu já... Então, eu não tô falando com ela. A gente deu uma afastada. Como ela mesmo disse, ela não tá falando comigo porque eu não defendi ela em duas situações que eu achei incorretas. E nem me mandou uma mensagem de carinho. Mas eu falei pra ela no telefone, Dani, desculpa, eu não acho correto o que você fez. Porque eu acho que amiga não é isso, né? É, amiga também no momento tem que falar. Aí eu ia tá ultrapassando do meu caráter. E o meu caráter é uma coisa, ser sua amiga é outra. Caráter é uma coisa, mas tipo assim, ter uma pontinha de carinho de tudo que a gente já viveu... E eu tenho, Dani. Pô, mas você me mandou uma mensagem, ela acabou... E eu te pedi desculpas, eu te pedi desculpas por isso. Falando da minha família, você sabe tudo que eu já passei sobre família. E você também já fez um monte de coisa pra ela. E em nenhum momento você... Mas você é minha amiga, não ela é minha amiga. E você não... Eu só queria, Maia, uma mensagem sua. Você não admite seu erro. Eu admito, eu errei com essa menina. Assim, Dani, eu amo muito você. Pô, eu também. Porque amor... Quando a gente ama uma pessoa, a gente não deixa de amar do dia pra noite. Uhum. Isso é verdade, é um fato. É de coração. Eu tô falando isso olhando no seu olho. Então, pera lá. Eu quero muito que você seja feliz. Mesmo. Mesmo. Me dói isso. Ter participado de um reality e ver a nossa amizade sendo destruída por conta disso. Mas talvez a amizade não era tão forte assim. Ou talvez é só uma questão de ciclo. Porque os ciclos, eles acabam. Iniciei e terminou. Eu não tô falando isso pra te deixar mal. Eu só quero que você entenda, Dani. Dani. Olha pra mim. Eu amo você. Mesmo. De verdade. Você sabe disso. Não, mas o que mais me deixou triste de coração é que essa menina, ela começou... Eu posso ter errado muito com ela. Muito. Mas ela que começou a me atacar fora do reality. Aí eu mandei no grupo. Aí ela acabou comigo. E você sabe que eu tenho uma muda de uma história. Eu só esperava amanhã de coração. Uma mensagem sua. Uma mensagem sua. Dani, eu esperei muita coisa sua. Foi. Eu sempre dei do meu jeito. E você sabe disso porque eu falei no telefone. Só um minuto. Deixa eu entender uma coisa. Deixa eu só entender uma coisa. Não. Vocês... Vocês se desentenderam depois do reality. Mayan e Dani se desentenderam depois do reality. Acabou que extremer essa amizade de vocês por N questões que aconteceram no programa. E depois que o programa foi ao ar. E tudo bem. E ok. Faz parte. É isso. O pé que vocês estão agora é... Nenhum. Né? Não estão conversando. Não estão... É isso. Dani. Você sentiu o ciúme do Pedro e da Mayan em algum momento no programa? Eu não demonstrava. Mas tipo assim. Eu realmente comecei a sentir ciúmes. Eu acho que já ele saindo do date com ela. Entendeu? Que eu vi que ele chegou super empolgado. Que curtiu muito ela. Que né. Todo mundo já viu. Então. Eu acho que ali naquele momento eu já comecei a me doer um pouco. Uhum. Aí só foi né. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Como todo mundo já viu. Foi... Pedro você se apaixonou pela Mayan né. Foi naquele momento ali do... Do date? Nessa brincadeira toda. Quando eu encontrei com a Mayan. Quando eu conheci com a Mayan. Foi como se fosse um imã sabe. Não sei explicar por palavra. Mas foi como se fosse um imã e que me aproximou muito dela. Uhum. Mas a gente tá dentro de um programa de reality show. É tudo uma... É muito intenso. E é como eu disse. Não é igual a vida real. Mas ali não foi... Eu não tava... Eu tava dentro de uma brincadeira. Mas ao mesmo tempo o coração bateu diferente. E aí. Como é que foi depois? E agora? Não. Agora? É o amor da minha vida. Eu tô... Obrigado reality show. Obrigado. É o amor da minha vida. Vocês estão juntos agora? Cara. O bom de todo reality é isso. Que eu conheci o Pedro. E ele é um cara muito amoroso. Ele é muito gentil. Ele é muito carinhoso. E ele é uma pessoa que cuida muito de mim. Então você tá namorando? Sim. Olha! Aaaaaa! 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 Gente! Que fofinho! Mentira! Voltamos a casa grafite. O que eu tô fazendo nesse grupo? É isso que eu quero saber. Assim. Você... Eu quero saber a sua relação com o Arturo. Por quê? Em vários momentos do programa você falou que ele era um péssimo ator. Não, então. Deixa eu falar. Por que você chegou a sua conclusão? Eu realmente me arrependo dessa fala. Dessa frase em específico. Eu... Eu não me arrependo das coisas que eu falei pra ele em relação a ele ser machista. Eu me arrependo da forma como eu falei. Porque... Eu acabei trazendo... Eu não tava me referindo a profissão dele de jeito nenhum. Eu não conheço o trabalho dele. Eu não sei se ele é bom, se ele não é bom. Eu não sei realmente. E eu admiro ele como homem, como pai. Eu já falei isso pra ele algumas vezes. Mas... Eu tava me referindo às cenas que ele fazia que eu achava que era vetezeiro. Era só isso. Coisas do tipo... Ele passava pela Isa e ele falava, eu te odeio. Aí a Isa passava por lá e ele falava, mas tem uma bundinha bem gostosa. Coisas que eu ficava anujada como mulher. Ele me respeitava por causa do Bruno. Mas eu me incomodava da forma como ele tratava a Maia. Eu me incomodava da forma como ele tratava a Isa. Talvez então as atitudes do Arturo tenham te incomodado. Me incomodava. Não tanto a pessoa que ele é, mas algumas atitudes, né? Não, não, não. Como é que foi receber esse feedback? Eu acho que a gente sempre tem que ouvir, né? Dependendo de achar que tá certo ou não. Eu acho o seguinte, cara. Sinceramente, eu acho que criaram uma coisa entre eu e ela maior do que essa. Criaram uma inimizade entre a gente no programa. E aí aconteceu realmente essa briga que a gente teve. Foi uma coisa mais forte. Ela tinha as razões dela, eu tinha as minhas. Mas a real, nós dois sabemos que espiritualmente, sei lá, nós não bateu um com o outro. Então tudo bem. Na vida tem essas coisas. Se você tá num reality show, você vai ter que conviver com a pessoa. Você vai ter que aturar a pessoa, falar com a pessoa. Você vai escovar o dente e a pessoa tá do seu lado. Você vai tomar café e tá do seu lado. Então você tem que ter psicológico pra lidar com aquilo. Eu acho assim, sendo bem sincero de coração. Nós temos realidade de vida diferente. Eu tô num momento muito bom na minha vida agora. E eu consigo enxergar maduramente que eu errei muito nesse reality. Tipo, eu exagerei em muita coisa. Eu errei pra mais em muita coisa. Eu tive falas machistas. Confesso que essa parada do lobo, do uivo, a gente exagerou. Gente, só... Nossa senhora! Aconteceu, entendeu? Tipo, eu me considero um brasileiro doidinho, maluco. Errei. Fui machista. Fui escroto. Mas mano, vai viver no Rio de Janeiro pra tu ver. Fica quietinho. Não fala as paradas pra ver se o nego não te engole. Não passa uma rasteira. Rio de Janeiro tem várias mulheres fortes, bravas. Tu tem que se impor. Tu tem que saber falar. Mas obviamente respeitando o seu espaço. Mas se você tá num ambiente hostil, às vezes você vai meio hostil. Tu vira logo. Normal, mano. Então tipo, porra, tá tudo certo dessa treta. Agora Dani, lá no início, nos primeiros capítulos, a gente tipo, poxa vida, a gente fez a casa com tanto amor, tanto carinho. Construiu todo aquele empreendimento magnífico e você destruiu uma das minhas portas. O que que aconteceu ali? Em quem você gostaria de ter dado aquele soco? Isso é normal na sua vida? Assim, de eu ser explosiva, sim, é normal. Mas quebrar alguma coisa nunca aconteceu. Mas tipo assim, de peitar as pessoas que... Um exemplo, eu brigo com você na minha vida aqui. Eu sempre tenho essa atitude... Reativa. Eu sou muito reativa. Você faz, vai levar. Entendeu? Isso pra mim, pô, é complicado. É muito complicado. Mas eu sou muito reativa. E eu não gosto de ser assim, mas eu sou. E ali o que aconteceu é que eu não... Eu e o Vini, um exemplo. A gente teve uma conversa na piscina. A gente, querendo ou não, ficou ali. Até na mão teve. Tava o Paulinho. Todo mundo ouviu. A gente, tipo, combinou. E ele me fez passar, tipo, me fez acreditar que eu era louca, que só eu queria. Só eu. Aí eu tava me sentindo uma puta de uma otária. Porque, tipo assim, o combinado foi dos dois ali. Sim. Aí ele veio com aquele papinho. Ah, é ela que acreditou. É ela que foi a sonhadora. É ela que não sei o quê. Não. Posso ter sonhado um pouco a mais? Posso sim. Mas ele também... Foi uma brincadeira. Foi uma... Foi uma brincadeira. Exatamente. Dani... Ai, a treta é comigo. Você e Tainá, o que que não aconteceu ali? Como? Na... Na nossa... Não. Não rolou, né? Chegou até o momento que você falou assim, não me chame de amiga. Ai, porque... Não sou sua amiga. Todos não eram amigos? É. É assim, gente, vamos lá. É porque não passou. Foi bem ditado isso aí, tá? Não gostei dessa parte. A gente... A partir do momento que ela chegou... Você é muito louca, cara. Pô, mas é sério. Não passou, gente. Não gostei dessa parte, tá? Não gostei. Mentira. Gente, mas não chegou a nossa... Fala, fala. A gente falando, sabe? A nossa conversa no sofá. Ela falando da família dela e eu falando da minha. Eu falando que eu estava gostando do Pedro. Pô, não passou. A minha conversa do Vini também não passou. Então só passou a Dani dando porrada. A Dani apontando o dedo. A Dani falando assim, você não é minha amiga. A minha amiga está lá do outro lado. Só passou essas coisas, entendeu? Eu assisti lá no programa que eu fiquei um pouco triste. É porque ela era lá da casa grafite, nossa. Acabou que eu e o Henry tivemos uma certa proximidade com ela ali e tal. E aí eu vi que lá na casa solar ela chegou errada. E aí tipo, a galera... Eu tive uma sensação com ela um pouco parecida comigo. Eu me senti que eu errei muita coisa lá na grafite. Eu fiquei um pouco deslocado. Aí eu senti um pouco na pele de ela chegar lá na solar e ficou se sentindo muito mal. Porque a Dani é uma personalidade muito forte, né, mano? Ela fala na cara mesmo. Sempre. Não gostei de você, não me chama de amiga. Conheço a mulher. Aí eu falei, porra, a menina ficou totalmente oprimida. Acuada, é. Aí aquilo dali eu tive uma empatia de falar, porra, cara, ela não é... Mas sustenta as gracinhas. Não mereceu também. Ela também teve essa coisa de se sentir um pouco deslocada assim. Mas eu acho que a galera da grafite não trata ninguém mal, sabe? É, a gente era mais... A gente reconhece. Então a gente nunca tratou ela mal, mas eu sinto que ela se sentiu um pouquinho deslocada ali no começo. Sim. Olha, tô muito feliz de ver vocês contentes. Entender que vocês aproveitaram dentro das possibilidades, viu? Fico feliz. É uma experiência muito única. Entendo, né, que temos coisas para serem resolvidas por aqui. Tem muitas coisas. Mas parabéns ao casal. Que legal. Fiquei feliz. Que máximo. Atualizem a gente dos próximos passos. Caso o Dani e o Arturo também resolvam casar, eu já... Já tá. É, já... Já falaram e prometeram e pronto. E agora Maian e Pedro também tem que prometer madrinha, tá? Tá bom. Mas aproveitem, gente. Se joguem. Espero que vocês tenham na memória, no Globoplay, na internet, Muitas imagens legais do momento que vocês curtiram tanto. Passou tão rápido, mas... Mas deu pra aproveitar bastante, né? Deu. Que bom. Fico feliz por vocês. Parabéns. Dava um beijinho para as pessoas, como todo mundo fazia. Chegava a Isa, eu beijava a Isa. Mas se não você tivesse tomado banho contra as pessoas, como você fez duas vezes contra a mulher, né? Com a Dani. Você tava no quarto do amor. Você foi hipócrita pra cacete. Não, calma aí. Eu vou falar da minha hipocrisia. E aí, minha gente? Quero saber como anda a vida, como é que foi assistir o programa na televisão. Mudou muito a cabeça de vocês? Muito. Um pouco, né, Larissa? Ih, você começou assim. É Larissa. Que loucura, Paula. Um pouco, um pouco. Vocês se surpreenderam com alguma coisa? Eu com muita coisa, de verdade. Eu achava que muita gente ali era minha amiga. Achava que a Vicky era minha amiga. Eu achava que a Mayan... Não, é... Grace Kelly. Que eu acho que até o nome dela é falso, né? É... Eu fiquei bem surpresa. Porque lá dentro da casa, depois daquele episódio do Enra, elas me acolheram muito e falaram, não, tá tudo bem. A gente concorda com você e tal. E aí depois aparece uma cena dela na cozinha. Da Mayan na cozinha colocando culpa na minha insegurança, em vez de colocar culpa na frase escrota dele. E eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito dela. E aí depois tem Elis no jardim, falando que... Eu só tava procurando alguém pra implicar, sendo que se eu quisesse implicar com alguém, se eu quisesse fazer VT lá dentro, eu tinha feito com o Arturo. Porque eu tinha todas as pautas possíveis pra fazer com ele. E eu não fiz. Eu respeitava muito ele. A gente tinha treta, mas eu sempre respeitei ele. Isso ficou claro assistindo os episódios. Então não tinha por que brigar com o Henry. Pra mim aquela história tinha morrido. Só que eu acho ele venenoso. Ele é hipócrita, ele é venenoso. Ele não teve só essa fala, ele teve milhares de outras falas. E aí eu ver duas pessoas que eu gostava, que era a Mayan e a Vicky falando mal de mim. Pra mim foi uma surpresa muito grande. Bom, Lari e Paulo tiveram muita conexão profunda. IDRs e várias coisas. Mas a chegada do Bruno deu uma mexida nas coisas, uma movimentada, né? O que que aconteceu? Quem é Bruno? Qual é o nome dele mesmo? Fulano? O que é esse? Caraca. Eu lembro desse personagem. Eu lembro dele, né, Paulo? Vai, Larissa. Como é que foi isso, Larissa? Então... Que bom. Gente, eu tentei, tá? Cinco vezes fazer casal com o Paulo. Isso, bom que você não lembrou porque ia dar pra mim aqui. Ele falava que não queria, porque não queria atrapalhar o jogo, não queria atrapalhar a entrega. Só que ele não assumiu ciúmes, né? Então, quando ele virou pra mim, um dia antes, que foi a última vez que eu tentei ficar de casal com ele, infelizmente ou felizmente, foi um dia antes da troca permanente. E ele falou pra mim, não, não queira. Eu falei, então não fica mais de pergunta. Não, tá levantando aqui. Aí, o Bruno veio. E aí eu me joguei, tipo, pro jogo. Só que o meu grupo, né, tinham grupos na casa. E o meu grupo sempre foi mais, realmente, Vini, Pedro, Liza e eu. Por mais que não estejamos mais juntos aqui fora, mas lá dentro a gente era junto. E o Paulo era em outro grupo. Então, quando o Bruno veio lá desde a primeira troca, já foi ali, gente. A gente fofocava muito, a gente conversava muito. Ele falava muito da Bettina com a gente. A gente super ajudava ele, aconselhava ele. Embaixo das cobertas, inclusive. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Ele tava sofrendo. Embaixo da coberta, uma língua na boca do outro, uma coisa. Gente, mas que ciúme, né? A galera é tão do Pai Amor. Opa! Não, porque... Estão me criticando. É, mas ele falou que só tinha rolado beijo. Porém, olhando o edredom ali, tem um negócio, né? Gente, o que que tem brincadeirinhas boas? Mas eu não liguei. A única vez que eu realmente me importei foram duas vezes. Com a Dani, que foi até aparecer, que eu chamei ele no quarto. E você pode falar que eu nunca mais falei da Dani. Falei o que você falou da Tainá. Eu falei duas vezes. Eu já falo a primeira. A Tainá chegou na casa, você. Não vai deixar ela. Antes de chegar na casa, eu já tinha falado isso. Porque o Vini veio do date falando muito bem da Tainá. Foi insegurança da minha parte. Nós sentamos, tivemos essa conversa. Quando ela chegou, já tinha muita coisa acontecendo. Veio a amiga dela que não assume, mas que falou que ela dá em cima de homem comprometido. Aí ela fez a troca, deu em cima do Vini. A gente descobriu de manhã. De noite ela me chega dando um selinho no pau. Então eu falei. Realmente não gosto da Tainá por animotivos. Mas a minha insegurança também atacou. Avisei isso a ele. Então eu sempre assumi. Eu falava dos ciúmes, eu falava de tudo. Só que tem gente que não assumia. E aí quando eu ficava com outras pessoas. Ele ficava com a casa inteira, eu ficava com uma outra pessoa. Ele achava um absurdo. E Tainá, eu quero saber do Bruno, né? Esse meio... Não, eu acho que lá dentro, querendo ou não, existem os casais e tudo mais. Só que é o que eu falei. Tem uma realidade muito paralela às situações. Então você lida com situações que aqui fora tu não lida. Você lida com uma pessoa que sai, vai pra um date, beija outro e você volta em conviver. Então são situações novas pra todo mundo. Então é muito difícil você achar um limite ali da até onde se permite e até onde não se permite. Então acho que é normal. Faz parte do próprio experimento. E se o contrário acontecesse? Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. E aí eu ficasse flertando com a Bettina. Não aconteceu. E chegasse e já abraçasse ela e falasse, ó, eu vim atazanar a tua vida. E ela falasse, que bom. E a partir disso eu ficasse flertando com ela o tempo todo. Como você ia se sentir? Irmão. Mas isso aí é uma parada que é rolar entre eu e a Bettina. E chegar pra ela e falar, olha, isso me incomoda, não incomoda. E pronto. Mas então. Mas eu ia chegar e falar, ô, Paulo, qual foi? Tipo, não tem muito um... Tá ligado? Até porque... É... Não, é o que eu tô falando. Cada pessoa ali tem uma situação. Igual, eu tinha uma situação com a Bettina. A Isa tinha uma situação com o Guto. Você tinha uma situação com a Lari. E aí cada um, tipo, se acordava e se alinhava da forma que achava que convinha pros dois. Não, total. Não, por essa razão que você decidiu parar de ficar com a Lari quando o Bruno foi pra sua lar de vez? Foi isso. Porque eu sentia que a Lari tava ali flertando com ele o tempo todo e que eu, de fato, tava no meio. Eu não sou idiota, a gente sabe. Tá. E aí eu me sentia, de fato, no meio ali, por mais que a Lari falasse que não. E quando o Bruno chegou na casa, ele falou isso. Eu vim retazanar sua vida. Aí ela, que bom. E logo depois ela veio reclamar que a Tarnat tinha me dado um sininho. Então, cadê? Cadê a coerência? Você me faz ser hipócrita. Não tem problema. Ah, mas todos vocês são hipócritas. Não, calma aí. E aí, depois eu ficava perguntando, cara, é isso. Porque se você quiser, vai lá, beijo. A gente só não vai dormir junto. Eu não quero ficar de casal com você, que a gente, de fato, tava naquele momento. E mais no meio dessa situação, entendeu? Eu ficava tipo, pô, eu vou chegar pro cara e vou falar o quê? Sabe a coisa? Tipo, você cria uma barreira ali por conta da situação. Então, acho que isso aí foi um dos principais fatores que eu acabei não me aproximando do Paulo. Eu acho que todo mundo é hipócrita. Desculpa, ninguém é amigo de ninguém no bagulho, mano. F***. Tipo assim, ah, porque não sei quem tem que ter responsabilidade com não sei quem. Não, só quem tem que ter responsabilidade é a pessoa do casal com a outra. As outras, ah, a Tainá causou porque ela pegou. F***. Tipo assim, a mina tava lá, ela solteira, ela não era amiga de ninguém. O Bruno foi pra casa. Desculpa, Paulinha, ele não tem que ter responsabilidade com você. Ele não é seu amigo, tá ligado? Sim, mas aí são duas coisas dos medidos, porque detonaram a Tainá. É isso, detonaram a Tainá quando ela fez. Detonavam a Dani quando ela fazia. Mas aí, então eu acho que no dos outros é refresco. No nosso, dói. Não, eu sei o que eu faço por mim. Eu não talariquei ninguém porque é da minha índole. Eu não me sinto à vontade em pegar alguém que já está ficando com outra pessoa. É, que está ficando com outra pessoa. Por exemplo, eu fiquei com... Facilitaria a tua vida, Anaísa? Facilitaria muito. Se eu fosse talarica, eu ia ser bem mais feliz, graças a Deus. Mas me deram um pouco de caráter. Eu fiquei com o Bruno no primeiro dia. Me deram um pouco de caráter. Mas assim, eu não julgo as pessoas. A gente está num experimento, a gente é solteiro. Ninguém é amigo de ninguém, gente. Desculpa. Antes da gente se aprofundar em outros assuntos, eu quero voltar aqui porque você falou que você acha que o match ideal da Lara é no pau. E a quantas anda? Hum? Que violarem? É. Não, mas calma aí. Antes disso, eu queria definir o que é um casal no reality. Por quê? Faz essa cara de não estar falando assim. É... Porque assim, a Bettina e o Bruno eu entendo porque eu acho que tinham combinado lá dentro. O Vini e a Elisa tinham combinado lá dentro. Uhum. O que aconteceu na minha visão comigo e o Paulo. Uhum. Tá? Eu acho que no segundo, assim, no quarto dia que a gente estava dormindo junto, ele virou pra mim e falou que ficaria com outras pessoas, mas dormir não dormiria com ninguém. Então ficar, estava tranquilo. Dormir e você destransar? Não, tipo dormir... Dormir na cama? Dormir mesmo, dormindo junto. Era sempre gente, se transando ou não, a gente só dormiria junto. Tá. E fora isso, cada um por si. Palavras dele, eu apenas concordei. Uhum. A gente... A gente... A gente não concorda. Não, você puxou esse assunto, eu concordei. Ótimo. Fizemos esse, esse foi o nosso acordo. A gente dormia junto e durante o dia cada um fazia o que quisesse. Ok. Só que realmente, foi começando a criar uns ciúmes. Eu sempre assumi os ciúmes, sempre falei... O que é natural, né gente? Normal. Eu sempre assumi, até porque na primeira temporada tinha uma pessoa que não assumia, que eu achava ridículo. Uhum. Então, pra não fazer papel feio, eu tentei assumir os meus. E... O Paulo não assumia, ficava com mais insegurança até, tipo, os ciúmes dele. Ele não falava pra mim. Uhum. E ele se jogava também. Só que assim, quando o Bruno chegou, não sei o que aconteceu, se foi um ciúmes maior, que ele não assumia e pegou de vez nele, ele começou a ficar, tipo, muito reativo. Uhum. Só que se ele combinou comigo, que ele não queria um casal. Perguntei cinco vezes pra ele. Cinco vezes. Se ele queria fechar um casal. Tipo, ficamos só gente e a gente só abre pra brincadeiras. Como todos os outros casais, tudo bem. Faria isso, tranquilamente. E meio que eu e o Bruno fizemos isso, né? Quando o Bruno veio. Porque ficamos em brincadeira. Uhum. Mas... Então assim, o que que era o casal? Porque eu entendo que Vini e Lisa era, de fato, um casal. Eu não tinha o combinado de vamos fechar. Não, ele não quis. Eu tentei. O que que você acha, Paulo? Obrigado. Então, são muitos pontos, né? O primeiro ponto é que eu ficava com outras pessoas, mas o que que é ficar com outras pessoas? Beijada, meu filho. Eu dava um beijinho pras pessoas, como todo mundo fazia. Chegava a Isa, eu beijava a Isa. Chegava a Pâmela, eu beijava a Pâmela. Mas não você tivesse tomado banho com outras pessoas como você fez duas vezes contra a mulher, né? Com a Dani. Você tava no quarto do amor, você foi hipócrita pra cacete. Não, calma aí. Eu vou falar da minha hipocrisia. Calma aí. Eu sei reconhecer. Deixa ele concluir. Sobre a gente não fechar, eu não queria fechar porque eu não achava legal o que tava acontecendo entre a Isa. As minhas referências na casa de relacionamentos fechados eram a Lisa e o Vinícius. Eu não achava saudável o que tava acontecendo entre eles. E os dois ficarem fechados ali, não se entregarem, ficarem brigando e com ciúmes. Mas nós não éramos eles. Pesava muito. E eu achava que assim, a gente tava bem... Que a dinâmica de vocês funcionava melhor. A nossa dinâmica funcionava melhor desse jeito. Era mais leve. Era mais leve. Inclusive, já que a gente tá falando sobre isso, falando sobre o que é ficar, sobre o que é namorar, eu acho que cabe muito nessa questão que você tá trazendo, Lara. Eu queria que você falasse um pouco, e eu acho que é sobre isso que você vai falar, sobre a frase, não é por putaria, Paulo. É conexão. Eu sou fã dela. É conexão. Agora eu tô bem. É conexão. Depois da putaria. Olha só, a cena que passou, que eu estava com o Bruno na cama, falando sobre a Isa. É verdade. Não, tava. Nesse momento eu tenho que defender a Lara. Cara, isso aí é um absurdo. Eu tava do outro lado. A Isa me meteram numa situação... Mentira. Tavam ali em brincadeiras bobas e gostosas, e o assunto era eu mentira. Eu tava do outro lado quietinha, eles nem estavam falando sobre mim. Eu falei muito sobre você, cara. Não, não, não. Fala sério. Nesse ponto eu tenho que defender a Lara, sabe por quê? Eu falei muito sobre você. Não, é sério. Por quê? Foram dois momentos diferentes, só que na junção pareceu que foi o mesmo. Obrigada. No momento que o Paulo tava deitado na calma da frente, a gente tava realmente conversando. No outro que não. Só que da forma que eles juntaram, pareceu que era o mesmo momento. Foram dois momentos diferentes. Eu levantei, fui na cozinha, falei com a Lisa, a Lara foi no banheiro, a Lisa chegou, deitou na cama, a Lara chegou, entendeu? Foram dois momentos diferentes. Esse que foi a parada. Só que da forma que eles colocaram, pareceu que era o mesmo momento. Mas você ficou chateada de ouvir do Paulo que você não era o match dele? Porque você achava que era? Eu não sei o que é dele, sabe? Ele me viu um dia assim, a gente tava assim, ó. Gente, eu me tremia igual... Porque é o que eu falei. Claro que eu falei, desculpa. Mas é claro que eu falei aquilo também... Sim, eu sei. É, naquela... De... Claro que você falou de é. Tudo ainda não match, tchau. É igual quando ele terminou com a minha conchinha, durou um dia em meio. É, nunca durava mais. Não, mas isso que é incrível, porque ele falou que não. Aí nós falamos pro Quarto do Amor, e ele fez o que no Quarto do Amor? Botou o nome do Bruno. Então foi isso. Nossa, não deu, gente, sério. Tá, dá na edição, garoto. O Paulo. Não, sério, mas se o Bruno tivesse aqui, você não estaria comigo? Ai, irmão, acabei de te dar... Que inferno! Eu acabei de abrir ele e falar assim, o Bruno é realmente... Aí eu sou escrota, eu falo assim, é, realmente, a edição passou pouco. Eu fiz muito pior com o Bruno. Você vai gostar? Que é mais fácil, porque eu não tenho paciência. Não, eu assumo. Ele faz um negócio que, gente... Não, mas eu tenho que defender o Paulo. Vai, por favor. Realmente, eu tenho que defender o Paulo. As pessoas colocam o Bruno como se ele fosse a pica de mel. Calma! Tipo assim... Desculpa, mas tem que defender o Paulinho. Parece... A Larissa... Desculpa, amiga. Você se encantou por ele? Sim. Vamos parar de ser hipócrita. A Tainá pagava pau, o Bruno sim. Ela depois se fez de maluca e fingiu que não. Metade da sua casa pagava pau. O que que tem, gente? Esse Golden? Nada! Que moral é essa que essa gente tá dando pra esses homens? Vocês chegaram a namorar, chegaram a ficar... Você vai falar? Eu vou falar? Como vai ser? Ou eu vou falar a verdade? Só isso? Você vai falar? Não, se você não quiser falar, não fala. Pode falar. Não, eu quero que você fale. Não, não namoramos. Pode falar. Não namoramos, né? Mas a gente ficou ficando um tempo. Não, era um namoro sem... Sem roupa. Sem roupa. Era assim. Tá, namoraram então, mas ninguém pediu pra ninguém. Não, não, não. Não, mas agora ela tá só com um batão. A dinâmica do túnel, a gente manteve. Não, Larissa... Não, Larissa... A gente ficou se vendo direto. Foram uns meses, uns dois meses, eu acho. E detalhe que ela passou no novo... Ela diz que é muito minha amiga, mas ela passou no novo com ele e não comigo. E eu passei com o Bruno. Você passou o Réveillon, você, Vini, Lisa, Bettina, Bruno, Mayan e Pedro. Né? Sim. Só? Só. Mas rolou alguma coisa lá? Não, eu fiquei de vela, né amor? Mas eu quero saber da tua vida, né? Assim, se rolou alguma coisa. A minha vida é uma neta, né? Você tá solteira agora? Óbvio! Mas solteira... Solteira é aquela frase contemporânea. Solteira sim, sozinha nunca. Eu gosto dessa. Quem que vai querer um ser humano insuportável? Ah, ei! Eu tenho uma linha, se vocês querem. Eu divulgo, hein? Não. Esse Réveillon, porra, tá bom. Olha só, vamos lá. O Bruno tava com a Bettina, a Lisa tava com o Vini, a Mayan tava com o Pedro. Tá, legal. Uhul, incrível. Ninguém te ajudou? Três casais, ninguém? Falou assim, vamos... É, vamos batalhar pela Isa? Ninguém batalhou por mim. Eu passei quando eu não vou chorar, não. Você batalhou? Eu pentei, cara. Eu pentei. Eu pentei. Você não tentou nada. Para de ser falso. Tentou o Dereck? Cadê você, Dereck? Dereck tá maravilhando. Dereck tá maravilhando. Dereck tá maravilhando. Estou solta. Estou solteira, feliz. Amém. Galera, Isa está solteira, feliz. Estou disponível. Qual arroba? Pode me chamar. Arroba Isa, com Z, MTTS, underline, só. Gente, parabéns, que bom que vocês curtiram, que bom que vocês construíram amizades legais. Outras amizades não deram certo, mas faz parte. Ódio também, muito ódio. Faz parte, acontece. Falta de um monte, né? Fico feliz por vocês. Ainda tem mais gente para eu conversar. Faltam as cobras caninanas. Eu queria muito. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo para vocês. Bora partir. Tem gente para chegar. Sacanagem? Você pegou meio mundo toda vez que eu pegava alguém, eu não podia. E qual momento? Ah, quando foi? E qual momento? Você sabia muito bem da situação, Buda. Você chegar para mim na cama para lá. Mais um dia! Estamos aqui para nos amarmos! E aí, gente, eu quero saber quem ficou mais surpreso depois de assistir o programa. Eu já esperava tudo, então não foi uma surpresa muito grande. Óbvio, tiveram pontos específicos assim que, caramba, essa pessoa fez isso. Não exclusivamente para quem está aqui, mas... Até de outras situações. Até de outras situações. Eu não esperava não, sinceramente. A gente sabe de certas coisas lá dentro, mas a gente não vê. E é bem diferente. Fiquei sabendo lá dentro sobre ele falar sobre o date com o Matthew, que ele não gostou do date comigo. Eu sabia que ele tinha mentido, mas eu não tinha visto a cena. E ver a cena é bem pesada. Ele claramente foi dissimulado. Não vou chorar de novo. Ele claramente foi dissimulado. Ele falou na maldade. Ele falava muito sobre poliamor. E aí, quando era sobre mim, era totalmente diferente, né? Porque ele podia pegar todo mundo, mas quando era comigo, as coisas viravam. E aí, ele sabia que eu estava muito mal com a situação com o Matheus, porque eu gostei muito do date com ele. E aí, eu vi o date dele com a Tainá e ele claramente foi muito maldoso. E aí, ele fala que... Eu não vou falar para ela que ele gostou do date com ela, porque ela está comigo, sendo que ele estava com todo mundo. Ah, não. Eu só vou falar sobre ele gostar da Bettina. E ele sabia que eu estava num momento muito difícil na casa, que eu estava tentando me conectar com pessoas. Eu me sentia muito sozinha. E aí, ele foi maldoso. Ele foi cruel comigo, porque ele chegou e eu queria que aparecesse essa cena. E ele falou, ele gostou do date com a Bettina. E não foi verdade. Ele falou que gostou do date com as duas. E a Tainá fala isso para ele no date. Fala, não. Você está errado. Ele gostou do date com as duas. E aí, ele ainda repete, não, gostou do date com a Bettina. Ela fala, não, gostou do date com as duas. E ele foi e me passou isso mesmo sabendo que eu fiquei super mal, sabe? Então, para mim, eu saber daquilo foi difícil. Mas ver o quão maldoso ele foi nessa cena foi muito mais. Porque eu estava me sentindo muito mal naquele momento. Porque querendo ou não, emocionalmente é difícil. Porque se a gente tem um apego que geralmente tem nas relações tradicionais, vira um transtorno emocional para ti. Claro que, né? Cada um com os seus posicionamentos. Eu não estava na casa grafite. Mas eu posso falar literalmente do poliamor de uma maneira muito tranquila. Para alguém que está de fora, quer se envolver. Claro que você emocionalmente gostou do guto. O guto de você era notório que você tinha uma conexão também. Mas a parada de a forma de relacionar sua é uma e deles nós talvez é outra. E acaba que alguns embates vão pegar diretamente para talvez você se sentir mais vulnerável. Eu realmente abri mão de tudo que eu sentia. De tudo que eu acreditava para viver essa merda. Eu me arrependo amargamente. E você foi falso. Você não vive poliamor. Você foi dissimulado. Você quis fazer hype para a câmera. É só isso. Eu vou te dar uma palavra, Guto. Porque está todo mundo falando de você já há uns minutos. Então. Não. Não foram todos os meus relacionamentos monogâmicos. Eu tive um relacionamento aberto. Depois eu tive até uma conversa com a Victoria após programa e tudo mais. Ela me fez a mesma pergunta. Você é monogâmico ou você é sulfonólico? Sulfonólico. Aí eu falei. É realmente. Eu me expressei mal falando que eu era do poliamor. Mas depois eu vi como ela se intitulou. Eu me enquadro muito mais com amor livre. Sim. Mentir no date com... Depois do date da Tainá com a Isa falando. Porém, ao passar a temporada, eu percebi muita coisa e eu comecei a refletir. Ao meu ver, eu falando ao meu ver, eu Guto. Cara, eu e a Isa tivemos uma conversa no banheiro no segundo dia do reality. E ela falou. Pô, você é meu estilo. Eu falei. Pô, você também é o meu estilo. Então, fluiu, a gente ficou. Porém, eu sempre percebi que eu era meio que um step dela. Eu sempre percebi que era meio que um step dela. Quando tinha troca de outras pessoas, ela cagava pra mim. Ficava só em cima da pessoa que tava lá. Pô, mas você não cagava pra todo mundo aqui, não? A gente pegava nem o mundo. Não, eu tô falando. Quando vocês falaram, eu fiquei quieto. Por favor. Entendi. Obrigado. Então, tipo, eu tô falando em relação eu e a Isa. Não em relação a Thay, a Vicky, nem a Thay. Mas não deixa de ser você. É, eu me sentia, eu vendo, eu fico, caramba, step. Porque se relacionou o primeiro dia com o Bruno, depois o Bruno ficou de casal com a Betina. E que que tem a ver isso? Posso continuar? Ah, não fico de casalho. Pô, não dá. Desculpa, não dá. Não dá. Você, porra, você tá de sacanagem? Você pegou meio mundo toda vez que eu pegava alguém, eu não podia. E qual o momento que eu tô falando? Ah, porra, não fico de casalho. E qual o momento? Você sabia muito bem da situação, budo. Você chegar pra mim na cama e falar, é porque eu acho desnecessário a sua brincadeira com o Vini. Você brincava com todo mundo. Você com a Pan. Pan, nada contra você, de verdade. Você sabe que, tipo assim, a gente nem se conhecia. Você tava lá, ele vira. Eu na cozinha, mano. Eu tendo que me prestar esse papel. Eu já tava tendo que abrir mão de estar com uma pessoa. Eu sempre estive só com uma pessoa. Eu respeito o poliamor, mas eu não era do poliamor. Eu tô conhecendo o poliamor agora. Você não era do poliamor, pra que que você envolveu? E eu sempre conversei e falei que eu não era. Eu tinha situações em que, tipo assim, eu não entendia muito bem. Porque a Isa, ela tinha as questões dela desde o início. E a gente conversava muito porque eu já fui monogâmica e tinha muita coisa. Eu falei, Isa, eu me vejo em você quando eu tinha 22 anos de idade. E eu vi ela abrir mão de muita coisa. Só que a minha preocupação foi, a Isa tá abrindo mão de uma coisa que ela quer muito pelo Guto. E não, assim, não pensa na gente. Eu falei, não pensa em mim, Natai, porque a gente tá muito bem resolvida. Guto, por que que você acha que as meninas ficaram tão insatisfeitas com a situação toda? Porque logicamente não foi um fato. O fato de você ter ido dormir com a Tainá e não ter avisado, lá, 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 lá. O que que você acha que aconteceu ao longo do processo pra ter chegado nesse lugar? Eu, eu acho que primeiramente eu me coloquei mal. Me posicionei mal dizendo que eu era do poliamor. Eu realmente, aqui iniciando, eu assumi, eu confundi os termos e tal. Não é, realmente eu não conheço muito sobre o poliamor. Você é não monogâmico. Eu sou monogâmico, exato. O poliamor, ele tá dentro da não monogamia. Quem é não monogâmico e vive relações não monogâmicas tende a ter uma relação entre casais, casal, duas pessoas e às vezes pode abrir pra homenagem. Mas ele abria como se ele fosse... Calma aí, eu vou explicar uma coisa, calma aí. A não monogamia é algo que se pode e tende a ter uma relação aberta. Assim como ele tinha com as meninas e se envolveu com ela. Se ela não é não monogâmica, pra mim, Pamela, que tô vendo de fora tudo isso porque eu não tava vivendo a grafite, eu como mulher, eu não me relacionaria. Porque eu não tô aberta a tirar o meu tijolinho pra encaixar de alguém. Porque no final dá isso, dá decepção. Eu não tô aqui pra defender Guto e nenhuma situação das meninas. Mas o poliamor dentro da monogamia, ele pode até ter errado. Mas se ele já teve uma relação aberta, então pode ser que ele seja não monogâmico. Se alguém que nunca teve uma relação aberta e não se descontrói no desapego, como que ela quer envolver com alguém que já tem um trisalto? Mas é a culpa minha, não é a culpa? Mas assim, eu vou ter que discordar em partes. Porque não quer dizer que se a pessoa não tem esse estilo de vida, ela não possa tentar em prol da sua felicidade. Todo mundo tá sujeito a tentar e não é só estar. Ela se machucou, mas isso é um processo. Mas ela se machucou nas relações monogâmicas dela. Mas ela permitiu, sabe? E é sobre as pessoas, não é sobre ela. Mas você falou de uma forma como se a culpada fosse ela. Sim. Eu não tô apontando de culpada. Eu tô dizendo que as relações não monogâmicas, elas tendem a ir pra esse lado. Tendem. Mas às vezes a gente abre mão das nossas vontades pra entrar com outra pessoa. Às vezes a gente tenta se encaixar onde a gente não se cabe. Todo mundo já tem. Pra você, Pamela. Ela é uma menina não. Exatamente. É muito diferente. Não, mas não sei. É sobre ela do que sobre o Guto. É sobre mim. Não é sobre. É, é outra parada. Ele é um homem adulto já. Ele é outra coisa. Eu acho que é assim. Eu entendi mais sobre você. Não, mas antes. Era a única questão que poderia ter tido. Diálogo. Mas Pamela, antes da minha relação com o Guto, via minha relação com a Vicky e com a Thay. A Thay, eu me conectei desde o primeiro dia. A gente se olhou, a gente falou. A gente se parece. Pra caramba. A gente foi criar uma amizade super próxima depois da metade do programa. Mas a gente se conectou desde o primeiro momento. A Vicky, eu me conectei. Ela chegou. Ela foi super gentil comigo. Então, eu me achava muito egoísta e muito escrota. Eu pegar uma relação com o cara. Eu falo desde o primeiro dia. Tem desde o primeiro episódio eu falando que é pra você. O cara que é mais meu perfil é o Guto. E eu não digo só perfil de aparência, não. Eu digo perfil de... Eu conversei com ele no primeiro dia. Eu falei, esse cara é o cara que eu me interesso. Totalmente diferente do que eu imaginei. Mas é, eu falo isso desde o primeiro dia. No primeiro episódio aparece você falando isso. Não era uma mentira. Entendeu? Só que eu me conectei com elas primeiro. E cara, não combina com o meu caráter e rivalidade feminina. Você pode ver todos os episódios. Eu não arrumo. Mas você tá ficando com eles. Você nem é bissexual. Você conectou com elas como amigas. Tá bom. Mas amigas não suportam muito mais do que um homem. Então, por que vocês estão brigando por causa de uma relação que não deu uma relação? Eu tenho que estar aqui porque eu sei falar do poliamor. Não, você não sabe. Se você sementa, você fez um drama do caralho. Você fez um drama do caralho. Que as pessoas não quiseram fazer homenagem com você. Ninguém é obrigado a fazer caralho nenhuma com você. Você é escr*****. Você é escr*****. Então, calma, esc*****. Calma, esc*****. Você acha que é escr*****? Você é escr*****. Você é escr*****. Você é escr*****. Você não sabe. Você não sabe. Fala uma coisa. Você não sabe da minha história. Bom, gente. Voltamos. A gente achou melhor a Pamela e a Isa irem dar uma descansada para poderem respirar. Fugir um pouco da situação. Mas a gente vai voltar a conversar também sobre essa questão do poliamor que é muito importante. Foi uma pauta muito legal que a gente trouxe nessa temporada do programa. Mas antes, quero falar com a Thaís. Thaís, você rasgou a florzinha que o Guto te deu ou foi um momento de raiva? Eu rasguei a florzinha que o Guto te deu. Queimou? Queimei tudo. Já era. Já era. Já era. O Guto chegou para mim quando eu estava num momento muito vulnerável. Então, antigamente eu ficava, nossa, por que você se apaixonou pelo Guto? Que não sei o que. Depois eu vi de uma forma mais tranquila, que era óbvio que eu ia me apaixonar pelo Guto. Ele chegou com todo o papinho dele maravilhoso, né? Que ele deu para todo mundo. E aí, era óbvio que eu ia me apaixonar. Só que depois eu entendi que ele tinha uma lábia. E que daí não era só comigo. Era com muitas pessoas. Lábia de carioca que você diz. Quando ele falou, ele falou assim, olha, eu estou com a Vicky e com a Thaís. E aí lá no date eu falei, ó, tudo bem, tranquilo. Eu sou do amor livre, eu não me importo. Tá tudo tranquilo. Mas, depois foi chegando informações que ele foi acrescentando uma a outra. Eu nem sabia que a Isa gostava do Guto dessa forma. Quando eu assisti o programa, eu falei, caraca, ela realmente estava envolvida. E realmente o Guto falava para todo mundo. As mesmas coisas. As mesmas coisas. Não mudava em nada. Mas aí eu decidi perdoar o Guto, né? Eu falei, por que não? Uma pessoa nova que sou. Perdei o Guto. E aí o pior foi o final do programa. Que ele falou que o match dele era a Vicky. E aí pra mim ficou, quê? Ontem você estava comigo falando que ia se mudar para São Paulo. Que ia se mudar para ficar junto comigo e tal. E hoje você fala que seu match é outro. Foi a pior coisa assim. Em rede nacional que eu passei. E não muda o meu discurso. De que o Guto, ele é legal para uma amizade. Mas desde o princípio que eu vi que ele tinha muito papinho, eu não ia ficar com ele fora da casa. E continuo nessa. A gente tem uma amizade hoje, mas... Bem distante de tudo. Distante. Mas assim, você... Nesse momento de conversa entre vocês dois e tudo mais, você, na sua cabeça, o Guto sim era seu match. Fazia sentido? Sim, eu tinha perdoado. Eu falei, vamos ver, né? Porque eu já tinha notado que ele estava em análise. Depois, não. Já era. Acabou. Não tem. Deixa eu pensar aqui. Não. 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 E você, Vicky, se sentiu privilegiada de ser o match? Na verdade, não é que eu me senti privilegiada, porque eu me coloquei no lugar da Thaís. Imagina. Não, privilegiada é que eu digo tipo assim... É. Porque assim... Consegui. Agora, nesses cinco minutos, sou eu. Quem sabe daqui a pouco. Não, brincadeira. Não é assim também. Não é assim também. Não é que eu me senti privilegiada, mas só que eu conversei com ele. A gente tinha uma relação diferente porque o Guto falava sobre tudo comigo e eu dava muitos conselhos. Tanto que assistindo os episódios, parece até que eu tenho ciúmes do Guto. Mas não é isso. Não tenho. Não tenho. Se eu tiver, eu tô louca, né? Eu não vou ter saúde mental. Não, vai ficar maluca, né? Preservando a minha saúde mental e o dinheiro que eu não tenho pra terapia, eu não tenho ciúmes do Guto. Mas assim, tudo bem ele ter falado que eu era o match dele, até porque as relações que a gente constrói na convivência são fortes. Não, com certeza. Só que quando eu falei pra ele, tanto que na hora aparece minha cara, eu tô tipo assim, porque eu me coloquei no lugar da Thaís. Tipo assim, ele errou, errou, errou. Consertou, no momento de tipo assim, dar o ponto final, ele falou isso. Ele podia ter falado assim, a Vick é meu match ideal, porque a gente se relacionou aqui dentro, mas pensando na dinâmica do jogo, onde você tem que encontrar o seu match na outra casa, com certeza a Thaís é. Ele nem mencionou a menina. Mencionei sim. Não, você não mencionou, você mencionou depois, tá? Você disse assim, a Vick é meu match ideal, mas me envolvi com outras pessoas, com a Isa, com a Thay, com a Thay, com a Thay na brincadeira. Biscoitinho, biscoitinho. Você dizer que você se envolveu é uma coisa, agora a pessoa ser seu match é outra. Você se arrependeu ali naquele momento? Super, na hora eu já... Porque realmente, quem me conhece aqui fora, a Vick tem mais intimidade comigo aqui fora, por convivências e tal, e ela vê que eu sou um pouco desligado. Eu pensei que era pra falar apenas uma pessoa. Tá. E eu seria, tipo, desculpa todo mundo... Eu e a Thay foi a primeira pessoa que a gente se envolveu, e depois a gente viu que tínhamos um relacionamento mais amigável, não era homem e mulher. Muito por conta das suas atitudes. Muito por conta das minhas atitudes, eu sei. Porque a Thay não quis mais. Não, eu sei. Sim, não. Mas depois a gente se tornou amigos. É, não foi bem isso. Não foi essa narrativa de que a gente foi vivo que a gente era mais como amigo. Não. Não, eu vacilei. Você foi sendo muito escrupula e eu me amo pra caramba, não vou passar por isso. Foi mais essa onda aí. Ah... Como relacionamento, mas como amigo você me adora. Gente, a cara dele, sério! A cara! A cara! Não, gente, não! Agora, Thay, eu queria saber de você. Como é que foi, dentro de um programa, viver um trisal? Porque você, o Guto e a Vicky ficaram várias vezes juntos, vocês brincavam juntos e era, assim, até não ser, era bom. Era muito gostoso. Era bom e a gente via que tinha uma conversa clara. Assim, vocês não tinham problemas. Como é que foi pra você viver isso, dentro de um programa? Viver isso? Pra ser muito sincera, não foi uma novidade. Eu já vivi muitos trisais aqui fora. Fora! Então é muito do que eu sou. Foi só mais um trisal que eu construí, claro, com suas particularidades. Ai, Guto, eu amava muito os dois. Além de ser um trisal, igual, passou muito nossas cenas no quarto, mas era muito além disso. A gente tinha uma conexão tão forte. A gente se protegia na casa. Porque eu, como mulher preta, eu levei um tempinho pra me sentir pertencente àquele espaço. E eles me ajudaram muito nisso. Então eu me agarrei neles e foi... Eles eram o que eu tinha ali. Era muito único aquilo. Por isso que eu valorizava tanto. Por isso que doeu tanto em mim ter que romper com isso. Mas eu precisava me respeitar, em primeiro lugar, sabe? Como a Thay falou, o lance de um proteger o outro. A segunda votação, se eu não me engano, tava empatado eu, Bruno e Lemela. Elas que me salvaram mesmo estando com muita raiva de mim. Foi no dia que a gente terminou. Aquela, se eu soubesse o que viria, mentira. Eu não votava muito, porque eu tô prevendo. Então, é sempre nós por nós. A galera treta, a gente tinha um cuidado, uma defesa muito grande. Nem todo, mas de todas as coisas que aconteceu lá, né? A gente chegou com todo o cuidado, falando do Guto. Foi tudo muito bonito. Sim, além de vocês se identificarem por personalidade, né? Vem muito, muito além de... Fico feliz que dessa experiência toda vocês tenham ensinado muita coisa legal. E vivido muita coisa legal também, né? Nem sempre termina do jeito que a gente quer. Mas dá certo no final. Obrigada, parabéns. Muito feliz que vocês estejam aqui. E que vocês curtam muito, muito. Quem sabe a gente não faz um negócio também, gente? Brincadeira! 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 Gente, eu namoro! Chega! É verdade. É fechado. É fechado. Ah, era exposed que vocês queriam, pois está entregue. Vocês viram, né? Casais, brigas, choros. É isso. E se vocês já estão com saudades desse climinha de romance, safadeza e discórdia, corre lá no Globoplay que as duas temporadas do Túnel do Amor estão disponíveis para você maratonar à vontade. Mas a segunda está mais incrível ainda, né? Beijo para vocês. Até o próximo túnel. Tchau. Tchau.